Sejam todos muito bem-vindos Pessoal, estou fazendo uma adubação de hidrogenado no meu milho do outro lado E esse lote mais uma vez estava aqui presente, né? E olha só a categoria desses animais Aproveitando já para fazer um pequeno vídeo e falar um pouco sobre o lote E respondendo, né? Me perguntaram o seguinte Gabriel, esses angus, vocês compram, vocês fazem ele na fazenda? Estão respondendo a pergunta Os brincos amarelos com picote na orelha? São da fazenda Olha só a categoria desses animais Esses comunzinhos aqui, o brinco azul, é compra Tem oito só aqui Olha como que é a estrutura Esse animal não é ruim Para você ter a ideia da diferença Do animal que é tratado já desde jovem E um animal que não é tratado Olha só como que ele fica mais segurado E olha como que está a estrutura Olha o couro desse animal Olha só a carcaça Tá vendo só? Bichão chique demais Vai vir aqui? Tá bom dia Isso aí, cara Então, basicamente pessoal A compra de angus é muito pouca Já compramos muitas fêmeas Para iniciar o processo Mas hoje atualmente Utilizamos as nossas matrizes Para dar continuidade na sequência da produtividade Esses machos aqui Então É um lote de 77 crioulos Mais Oito compras Então, uma compra aqui Outra compra lá Olha lá Brinco azul Igual eu falei para vocês Esse aqui é compra Esse aqui é compra Vamos ver se nós localizamos outra compra Olha, pelo estilo daquele que está ali no meio Também é compra Olha lá Brinco azul também Estão vendo? Dá para conhecer Dá para diferenciar Oh Companheirão, hein Bicho chique demais, cara Que isso Acho muito bonito esse pintado Mas Resumindo a história A nossa maior Quantidade de angus Que temos na fazenda É Fruto Da própria fazenda É um trabalho que viemos desenvolvendo ao longo do tempo Isso aqui fica aquele olhar Pô, o que esse cara está falando aí? O Gabriel está fazendo o que aqui? Cadê o que você não trouxe nossa ração? Deve ser isso que a gente deve pensar Eu estou preocupado com a ração, cara Você está falando aí que nós é angus Que nós é isso Que é aquilo Mas e a ração? Cadê? Daqui a pouquinho a ração vai chegar Eu acho muito bonito esse bezerro aqui Cara, você é lindo Vou te falar Lembrando que essa categoria É uma categoria muito exigente Nutricionalmente Falando A exigência também É muito grande Correlacionada ao ambiente Então é um animal que necessita de sombra Se torna muito limitante Quando Se tem esses animais No confinamento É muito aberto Sem sombra Sem nada Olha outra compra aí Olha a diferença da compra Esse aqui é uma compra Olha o estilo dele Bem 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 ruimzão, né Mas nada que um Com alimentação Não ajude ele E olha só As cabeceiras da fazenda Olha o outro Bichão, hein Bezerrada aí Deve estar com seus Treze meses agora Não mais que isso No máximo Treze meses Então você olha só Como que estão Bem desenvolvidos Tem uns mais Mais jovens, né Bom demais, pessoal Acabei de jogar Uma orelha ali, pessoal O menino foi lá carregar Já vou lá ajudar ele E o milho Tá vindo bonito Todo mundo Na espera da ração, né E vamos nessa Vamos dar continuidade aqui O tempo não para Dentro da fazenda E agradecer a todos Que curtem o canal Mais uma vez Muito obrigado É sempre um prazer Poder demonstrar Um pouquinho Do meu trabalho Um pouquinho Do que Fazemos aqui Dentro da porteira Pra dentro, né É óbvio Que é um trabalho Que não agrada a todos Assim como É um trabalho Que não serve Como padrão Pra todos Mas é uma pré-receita Pra quem quer Melhorar Aí dentro Da sua propriedade Tem algumas coisas Que podem ser absorvidas Então é como eu sempre digo A gente acaba aprendendo Um pouquinho Com alguém Assim como eu aprendo Com algumas pessoas Que eu considero Espelho pra mim Pessoas aí Íntegras Da pecuária Muito importante E O canal Vem crescendo A cada dia Graças a vocês Pessoal Sempre um prazer Tê-los por aqui Graças a vocês Aí o canal Vem ganhando Um destaque No Youtube Muito bom Poderia mostrar Um pouquinho Do meu trabalho Tem muita gente Que fala um pouco Mas O meu É preto no branco Sem Sem maquiar Sem falar Que vai ganhar Com algo Que eu sei Que não é viável Falei sobre isso aqui Pessoal Sobre a questão Do capim Passado Por isso Que esses angos Estão aqui Porque aqui Tem um Um recintinho Abandonado E o gado Não gosta de ficar aqui E aí O que acontece Os angos Não tem essa não Se deixar Ele é igual cabra Sobe até em cima De parede De árvore Se brincar Tem um bezerro Angos em cima Dessa árvore O bicho anda em tudo Dê o espaço Eles entram mesmo Fiz essa porteira E duas folhas Pessoal No intuito De Poder passar A minha plantadeira Aqui Porque Ela é muito larga Em breve Pessoal Se Deus quiser Organizar uma Para quem não conhece O meu canal Tem o Gabriel Feitosa Que é sobre máquinas E o GF Vida no Campo Que é O que vocês estão assistindo Para quem quiser Mandar um alô Lá no No Instagram Gabriel Underline Feitosa E vamos nessa Tem que ter um Martezinho Senão Quero organizar um drone Pessoal Aí os vídeos Vão ficar Fodas Como diz o povo Poderia mostrar O manejo Dentro do curral Mostrar parte de cima Parte aérea Andando no pasta Igual aquele lote de ângulo Se eu soltasse um drone Ali Menino Também ficaria chique Mas aos poucos Vamos melhorando Pessoal Já melhorei demais O tempo de vídeo O pessoal sempre reclama Melhorei também A questão da Da qualidade De imagem Então Aos poucos A gente vai melhorando E é isso aí Pessoal Vou ficando por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo